Cruzou, passou pelo seu marcador, vai cruzar a grande área, a Tardelha desviou na trave! Explode uma bola do Tardelha no Tarvenção, voltou pra Fernandinho, bateu, caixa! 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 Galo! 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 Nós somos um clube atlético que vem com o Galo! Galo! Fernandinho! Fernandinho! Balácio da entrada da grande área, depois que Tardelha lhe colocou a bola na trave, na sequência do lance, Fernandinho foi lá e Krell, no fundo do barbante, no canto esquerdo, que camisa bonita em Fernandinho, no fundo do barbante, o Galo faz o seu gol e empata a decisão, Bruno Azevedo! É uma loucura! A Arena Independência, o Jô, veio como um raio, puxando o time do Calo pela direita, linha de fundo, o passo para Tardelha, a bola na trave, o rebote, emersão, concessão, passão da bola, Fernandinho, um toque sutil, tirou do zagueiro, jogou pra perna boa, a batida esquerda de Armani, e a explosão aqui no Indepa, Fernandinho! O Galo tá vivo! Tá vivo! 1 a 0! Outro ataque agora pro time colombiano, me parecia impedido aqui o Cardona, o árbitro não deu, Vitor! Falhou! Caixa! 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 O do Nacional! Duque! O cruzamento da esquerda veio no carneio pro fundo do barbante, Duque metendo a bola pro fundo do gol, estampatado o jogo diante do Nacional, Bruno Azevedo! É, e muita comemoração, o Duque recebeu a bola do camisa 10, Cardona, que avançou, chegou ali à entrada da área, na esquerda, fez um passo cruzado, atravessou toda a marcação do Atlético, e o camisa 17, Duque, se jogou contra a bola e chegou carregando pro fundo do gol. Está empatado o jogo na Arena Independência, Duque, 1 a 1! Está empatado o jogo na Arena Independência, Duque, 1 a 1!